Fala Farmas, tudo bem com vocês? Eu sou o Abraão e a partir de agora você vai aprender um outro vídeo, um vídeo novo, claro, aqui dentro do nosso perfil, do nosso YouTube, um YouTube feito aqui, um canal do YouTube feito para balconistas, para farmacêuticos, para empreendedores dos medicamentos, dos farmacêuticos, enfim, vamos pra cima de mais um conteúdo e esse conteúdo é muito especial que eu quero que você coloque um parêntese nele. Ele está sendo criado nesse exato momento porque é a dúvida de um farmacêutico que eu criei um carinho muito grande por ele. Ele é um aluno novo do meu método e até então quando ele me fez a pergunta ele não era e ele me pediu antes mesmo de entrar no curso para que eu fizesse essa aula para ele, mas de qualquer maneira ele já é aluno do curso e ele já contém essas informações lá de forma bem organizada. Mas como eu tinha dito que ia fazer o conteúdo para ele, eu vou fazer e é sobre medicamentos contínuos. Ontem mesmo aqui no canal do YouTube você já recebeu um material de um medicamento de uso contínuo, mas hoje eu vou fazer outro. Antalazil. Atlanzil. Me perdoa o nome. Atlanzil é o nome do medicamento e esse medicamento talvez o nome comercial você nem conheça tanto, mas pelo nome da fórmula com certeza você vai conhecer. Ou ainda, se você não conhece com o nome Atlanzil, você deve conhecer com certeza ou você vai ter que conhecer sobre o medicamento Ancoron. Então vou colocar aqui outro que é muito importante no mercado. Ou ainda, se você quer conhecer um outro medicamento que contém as mesmas formas, chama Amiobal, que não é tão conhecido, mas eu preciso trazer para vocês a informação correta. Isso porque quando na pergunta do meu aluno, o que ele queria entender, quando eu sempre falo no meu Instagram, sobre vendas dos medicamentos, não é questão de empurrar os medicamentos. Esse medicamento é de uso contínuo, ele é feito, a venda desse medicamento apenas com a receita médica. Ou seja, você tem que fazer a dispensação correta, mas isso não te proíbe de fazer a melhor venda para o teu cliente. Afinal, o teu cliente, ele é o cara que paga as contas da farmácia, que paga o teu salário dentro da farmácia. Então você tem que estar muito preparado com o seu cliente para que você consiga ser autoridade para ele, para que você consiga trazer o melhor resultado para essa pessoa em seu tratamento. E uma coisa muito importante é as cinco técnicas de venda que eu sempre falo, né? Pré-venda, onde você vai conhecer o cliente que você está atendendo ali. Conexão é a parte de gerar uma conexão com essa pessoa, de você perguntar como é que foi o dia dela, o que ela precisa, de onde ela veio, por que ela está com essa receita, o que ela está passando para que ela tenha ali, porque você vai entrar na parte de um relacionamento. E nesse relacionamento é onde você vai entender quais são os sintomas dessa pessoa também. E aí você vai conseguir identificar nessa receita médica os nomes aqui dos medicamentos referências do mercado, medicamentos éticos esses. E você, a partir daí, vai começar a desenvolver uma questão que a gente fala que é a venda, que é o nosso quinto passo aqui do nosso produto. Aqui você vai entender que existe a fórmula amiodarona. E esse medicamento, ele existe de 2 miligramas, tá? Ele existe nas apresentações de 100 miligramas e existe também nas apresentações de 200 miligramas. Ou seja, é um medicamento absolutamente, que existe absolutamente apenas nessas 2 miligramas. Uma atenção redobrada para esse de 200 miligramas. Hoje no comércio, quando você vende 200 miligramas, para cada 10 caixas de 200 miligramas que você vende, é se vai vender 1 ou 2 de 100 e salve, claro, alguma região ou outra, mas no geral é essa proporção sim que eu estou falando para vocês. E aqui nesse quinto passo na hora da venda, eu preciso ter propriedade no medicamento que eu estou fazendo na venda. Para que o cara saiba que eu sou autoridade no assunto, que eu sou a melhor pessoa para atender ele e que eu quero trazer o melhor conhecimento, a melhor informação para que ele não tenha dúvida em nada sobre o medicamento. Para que ele saiba que o medicamento vai trazer realmente eficácia para ele. E uma coisa importante é a indicação do medicamento. Quando a gente fala da indicação aqui, a gente está falando de um medicamento que vai ajudar na questão do ritmo do coração. Então vai ser muito utilizado aqui para arritmias. Por que? É o distúrbio, vai ser indicado para distúrbios graves do ritmo do coração. É a taquicardia ventricular, que é o aumento da frequência cardíaca, né? Que se origina ali nos ventrículos do coração. A taquicardia também é muito importante você entender que pode ser o aumento da frequência cardíaca, né? Que se origina ali nos átrios do coração. E eu não gosto muito de falar dessa parte técnica porque você tem que ter pelo menos o mínimo de informação possível para você entender o que é o ritmo do coração, o que é uma arritmia do coração. Isso é muito importante. Essas alterações do ritmo cardíaco associadas a uma síndrome de Wolff, que a gente chama, pode ser também uma das indicações desse medicamento. E aí essas arritmias podem ter vários possíveis, como eu posso dizer, causas, tá? E essas causas também, quem vai diagnosticar, quem vai entender ela melhor sempre será o seu médico responsável por aquele cliente ali. Mas o que você precisa entender é que é um medicamento que vai tratar os distúrbios, as arritmias do coração. É o ritmo do coração. E tem a finalidade de regularizar as alterações dos batimentos cardíacos. Então quando a pessoa toma o medicamento amiodarona, ela tá tomando um medicamento que vai ter essa finalidade de regularizar as alterações dos batimentos cardíacos. que são chamados de arritmia, que podem ocorrer também em algum tipo de doenças. Por isso que eu sempre falo pra vocês, essas doenças só o médico também vai poder te ajudar. E isso é muito comum também, tá gente? Inclusive hoje a gente tem até relatos de atletas profissionais. Eu, por exemplo, que gosto muito de futebol, eu tenho várias listas de jogadores de futebol que tiveram que parar as suas carreiras ali por conta dessa frequência que não foi normalizada ou que foi desencadeada por algum outro processo ali, por alguma outra doença no coração. Essa questão do tratamento pode demorar um mês, quando pode demorar mais de um mês também. Isso é o médico que vai também analisar. O efeito terapêutico desse deve-se ao acúmulo da amiodarona nos tecidos e esse acúmulo de amiodarona vai fazendo com que essa liberação vai sendo constante ali. Mas, mais uma vez, só o médico pode determinar se o cliente deve utilizar esse medicamento ou não. E se for utilizar, por quanto tempo também ele deve utilizar. E aí essa questão do tempo, a gente tem que analisar da seguinte forma. Poxa, se meu cliente tem que tomar um comprimido por dia ou se ele tem que tomar dois comprimidos por dia ou três comprimidos por dia, eu tenho que calcular por quantos dias, quantas vezes por dia ele vai tomar e por quantos dias o total do tratamento será. Porque aí entra a parte da venda do medicamento, que é você entender quantas caixas daquele medicamento ele precisa comprar ou ele vai precisar ter na casa dele para que ele consiga fazer um tratamento correto daquela finalidade na qual ele quer tratar. Então isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante é a contraindicação do produto. Lembra disso? Para você que já está aqui um pouquinho mais tempo, quando eu falo de contraindicação, estou falando de contraindicações e cuidados. E a primeira que vem na minha cabeça aqui é quando eu falo de alergia. Alergia ao medicamento, alergia à miodarona, tem que ter pessoas que têm essa sensibilidade. Outra pessoa que tem alergia a iodo, não deve utilizar esse produto porque tem essa sensibilidade. Pessoas que têm problema com tireoide, também não deve utilizar. Idoso tem que ter muito cuidado com a questão da dosagem. Criança não pode utilizar, gestante não pode utilizar, amamentação, pessoas que estão amamentando não podem utilizar. Problemas cardíacos, tem que saber a origem, é o médico que vai indicar. Problema renal, problema hepático, tudo isso é o médico que deve analisar esses processos. O que também não pode mudar é o cuidado que você tem que ter com essa pessoa, porque você pode fazer essas perguntas para essa pessoa, porque às vezes no atendimento pode ser, não é uma regra, mas pode ser que o médico pode esquecer, possa esquecer de fazer essas perguntas para essa pessoa. Então, realmente você precisa ter cuidado. Então, quando a gente vai utilizar aqui a possologia do produto, a gente pode falar que essa pessoa pode tomar até 400mg ao dia. É o que a gente vê no mercado. Tem pessoas que vão tomar dois comprimidos de 200mg, um de manhã e um à noite. Mas, lembrando, isso não é a gente que vai identificar. Quem vai identificar essa quantidade é o médico. Só estou te dizendo que, se uma receita médica está pedindo para essa pessoa tomar um de 200mg pela manhã e à noite, essa receita pode estar certa sim, para você não achar estranho. Então, é de 100mg a 200mg a quantidade que essa pessoa vai ser administrada por dia. Outra coisa que é importante, esse medicamento deve ser sempre tomado com água, tá? E ele pode ser utilizado também após as refeições sem problema nenhum, beleza? Só que, mais uma vez, eu vou colocar aqui para vocês o médico que determina as indicações do medicamento, a quantidade que essa pessoa vai tomar e assim por diante. Abraão, meu cliente esqueceu de tomar a dose do horário tal. O que ele faz? Ele vai lembrar, vai saber a hora que ele tem que tomar a próxima dose e não duplica a dosagem. Vai tomar só aquela dosagem da hora ali, para que ele não tenha problema nenhum. Outra coisa que é importante, existem alguns medicamentos similares no mercado. Hoje, o mais importante é esse remédio aqui, que é do laboratório Geolab. Esse, talvez, hoje seja o mais importante por conta de tudo o que envolve o laboratório Geolab. Ele é um dos principais no mercado. E, também, hoje, os medicamentos genéricos. Eles são a grande maioria no mercado por conta de vários fatores de mercado, de compra, de aceitação. E a gente consegue ter essa lucratividade. Na hora da venda. Na hora da venda, você pode estar sempre vendendo mais de uma caixa, como eu mostrei para você. Não esquece de fazer as cinco técnicas de venda. E aí, você vai falar para mim, Abraão, mas o que pode ser a quinta venda, já que a quarta, você falou só quatro. A quinta do passo de venda é o pós-venda. Eu preciso pegar o telefone dessa pessoa para que, no dia seguinte, eu possa ligar e falar Oi, Dona Maria, tudo bem com você? Estou passando para saber se a senhora tomou o medicamento na hora certa, se a senhora teve um alívio dos sintomas dos quais a senhora vinha apresentando, se a senhora lembrou de tomar o medicamento, enfim. E eu estou aqui me colocando à disposição também, para dizer que qualquer coisa que a senhora precisar, eu estou aqui à disposição. Então, assim, esse pós-venda é muito importante para você saber como é que foi essa medicação para o seu cliente e de você aumentar a sua autoridade, porque você está cuidando com essa pessoa com muito amor, com muito carinho, enfim. Você está cuidando e não é todo farmacêutico ou balconista que faz isso. Quando você faz isso, você se difere dos demais, você começa a ser diferente. Isso é muito importante. Lembrando que aqui dá para você agregar várias outras coisas. Essa pessoa provavelmente deve tomar outro tipo de medicamento. Então, você deve saber quais são esses outros medicamentos. Aqui cabe também uma venda de vitamina. Veja qual será melhor para aqueles sintomas na qual a pessoa apresenta. E você vai estar ajudando ela e vai conseguindo ter uma lucratividade ainda maior. Tá bom? Então, esse é o medicamento de hoje. O título será Atlanzil, porque é um medicamento referência, tá? Ele é um medicamento referência ou ético. Ou seja, se a gente tem uns medicamentos aqui similares, se a gente tem uns medicamentos genéricos, a gente consegue fazer a substituição. E aqui a gente aumenta a nossa lucratividade, né? O que todo farmacêutico corre atrás. Além da eficácia do medicamento, a gente traz também a lucratividade que isso é muito importante. Tá bom? Dito isso, coloca aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, o que você aprendeu. Se você tem qualquer dúvida referente ao que você quer aprender, manda aqui para mim também para que eu faça. E faz um favor para mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber em primeira mão. E também curte para o YouTube entregar para mais farmacêuticos, tá certo? Eu te vejo até o próximo vídeo. Eu sou o Abraão e vamos para cima.